A lipo LAD tá bombando, Bruna Gonçalves fez, Ludmila fez, trincaram o abdômen e a gente te conta tudo. Conhecida como uma lipo de alta definição, o nome lipolade, né, lipo LAD, ficou em evidência recentemente porque a Bruna Gonçalves e a Ludmila revelaram que passaram pela cirurgia. Com o objetivo de ter a barriga sequinha e mais desenhada, bem desenhadinha mesmo, sabe? O processo é a mais alta e nova tecnologia quando o assunto é lipoaspiração e a Bruna foi lá no Instagram e deu detalhes, pegou o celular e foi lá dar os detalhes da operação. Com o resultado mais do que evidente nas últimas fotos que publicou, a esposa da Ludmila revelou nos stories que o procedimento pode custar de 37 a 50 mil reais e que leva em média 7 horas. Óbvio que o valor pode mudar, isso vai de acordo com o que vai ser feito, quantidade de regiões de onde vão ser tiradas as gordurinhas, enfim, uma série de coisas pode aumentar ou diminuir o preço. O grande segredo dessa cirurgia é que além de tirar essas gordurinhas, ela também define a musculatura da parte abdominal. Portanto, o paciente fica com aquela barriga tanquinho, chapada, gente, chapada mesmo, sem precisar pisar na academia, entendeu? Você levanta da cama do hospital e ó, bum! E aí já tá com o abdômen esculpido, lindo, maravilhoso. Além do preço generoso, vale lembrar aqui que segundo a dançarina, a parte hospitalar é a parte e óbvio que esse valor pode subir caso o paciente faça o que é chamado de lipoenxertia, que é quando você tira a gordura de uma parte e coloca na outra, tipo no bumbum, por exemplo. Não sei se eu falei o nome certo, os médicos que me desculpem, né? Quem também se rendeu a lipo LAD foi a Gabriela Versiani, namorada do Kevinho, e ela contou tudo no Insta. A modelo e morena se jogou na cirurgia e quis ajeitar, digamos assim, alguns detalhes que incomodavam. Além dela, Thayna Costa entra pra nossa lista de lipadas. Ela tem milhões de seguidores, não escondeu que realizou o procedimento e ainda caprichou o quê? Naquelas próteses de silicone, ou seja, fez aquela recautada geral, maravilhosa, sensacional. Não sei vocês, mas eu ia adorar passar por essa cirurgia, porque a barriga fica uma coisa, parece que foi ali, ó, palhada. É palhada que fala? Foi feito ali, ó, né? Por que choras, Gabriela Pugliese? Enfim, queria muito. E vocês, fariam essa cirurgia ou vocês acham muito arriscado? Conta aqui pra gente. Nós da TV Fuxico temos vídeos novos todos os dias e nos vemos no próximo. Tchau!